Mas Godinho do céu, que lençol bonito! Vou comprar esse lençol pra ver se é bom. Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Eu sou o Pequenar, que está trazendo mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês estejam ótimos. Existem algumas coisas aqui no Brasil que a gente não encontra. Por isso que, apesar de não estar compensando comprar lá de fora, como você não encontra no Brasil, às vezes compensa comprar lá fora porque não tem aqui. Esse lençol eu não vi no Brasil. É um lençol muito bonito, que na verdade não é um lençol, é um ededron. É um ededron, chamado Drantin. Aí o cara mostrou lá na propaganda, eu vou deixar o link aí, eu comprei no AliExpress, né? Aí ele pegava, puxava, balançava o trem, não amassava, tá? Eu falei, moço, esse trem é bacana demais. Será que é assim mesmo? Aí chegou pra mim, eu vou mostrar aqui pra vocês as minhas primeiras impressões, tá? Pra quem não sabe, eu tenho um vídeo sobre lençol, eu vou deixar na descrição. Eu ainda não encontrei um lençol que superasse o meu lençol de 20 anos atrás. Eu tô usando o mesmo, tá? Os lençols que vende é, parece uma arueira de pau, trem duro. Eu quero trem macio, gostoso, sedoso, não tem, né? Se você saber de um lençol que é sedoso, macio, me conta aí, tá? Eu ainda não encontrei. Mas eu encontrei esse edredom, tá? Que apesar de parecer muito quente, ele é quente quando tá frio. Porém, se você embrulhar ele assim, não tiver muito calor, você até que dá pra ficar com ele gostoso e tal. Mas se tiver muito quente, você vai sentir um calor lascado, viu? Ele é do naipe do edredom, só que ele é macio, liso e fofo, tá? E eu queria mostrar pra vocês, gostei demais e depois ainda vou fazer um vídeo, né? Mostrando como é que a parte da... Eu tô curioso como é que é a parte da limpeza, como é que lava ele, tá? Tô muito curioso pra saber como é que lava ele, mas isso aí vai ficar com outro vídeo, tá bom? Então, vou mostrar aqui pra vocês algumas imagens que eu fiz, né? Algumas tomadas de Steven Spielberg, né? Vamos lá, então. É do celular mesmo. Tô abrindo aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês como ele é liso, né? Bem gostoso, sedoso, né? Muito legal de pegar. E ele tem uma textura muito bacana, como você pode ver, né? É bem macio, parece que tem uma espuma muito bem feita aqui dentro e ele é muito macio, tá? Ele fica muito legal, ele... Apesar de ser quente, ele é refrescante, né? Então, ele não é aquele edredom que te sufoca, pesado. Não, ele é macio, leve, gostoso, sedoso, maravilhoso, tá? É melhor do que edredom, na minha opinião. Eu achei melhor que edredom, tô usando. E, rapaz, é muito fofo. Dá pra você deitar por cima dele, dá pra você deitar, né? E pôr ele por cima de você. Então, é demais. Eu gostei muito, tá? Não conhecia essa marca, mas, assim, não tô ganhando nada na marca, inclusive, né? Mas achei muito legal esse lençol. Ele ganhou pontos comigo, né? Esse edredom, eu comprei ele por R$159, tá? Que é um preço básico aí pra edredom. Nessas idades você encontra desse preço. E ele, eu acho que... Eu acho ele melhor que um edredom pelo fato dele ser liso, macio e leve, tá? O edredom é muito pesado, né? Muito pesado. E difícil de lavar. Esse aqui eu acho que é mais fácil de lavar. Então, vou mostrar pra vocês outros detalhes. Como você pode ver aí, ó, ele não engrinha muito, ele não dobra muito. Então, é fácil de você dobrar, né? Fácil de você forrar, né? Então, ele fica muito bem na cama, inclusive. Você pode pôr por cima. Só que não é igual a filmagem lá, né? Os caras filmou lá e pegou um novinho, né? Claro, né? Pra fazer o marketing e tal. Ele veio transportado, aí deixou umas dobras. Mas, com o tempo, essas dobras somem também. Então, fica bem legal. Como eu tô mostrando aqui pra vocês, a marca é Drum Swing, né? Let me take your hand, né? Então, você nunca... É um lençol que tá bordado aqui também, essa parte, que deixa muito bonito. Macio, leve, gostoso, sedoso. Achei muito bacana. Eu tentei até fazer também. Lá no vídeo, ele pega o meio do lençol e fica balançando assim. Eu tentei fazer isso aqui pra ver se é igual. Não é exatamente igual da propaganda, mas achei muito legal. Olha só que bacana, pessoal. Realmente, ele descola, né? Então, ele não fica muito colado no seu corpo, o que dá uma aderência muito legal e te dá muito conforto, tá, pessoal? E ele tem algumas marcas devido ao transporte, mas ele é muito bonito. Deitando sobre ele, você sente que ele é muito macio, confortável, liso, sedoso. Achei demais. Então, ele pode ser usado tanto por cima da cama como para cobrir. Para cobrir, ele é muito macio e quente, tá, pessoal? Muito quente. Então, você não vai passar frio com ele, não. E ele não te sufoca, porque ele não é pesado e é gostoso também. Agora, a questão da costura dele, achei demais. Muito bem feita, né? Uma costura muito legal. Fazia tempo que eu não vi uma costura tão bem feita assim. E aqui, ó, como vocês podem ver, é uma costura muito bem feita, muito legal. Seladinha, né? Não tem perigo de abrir e etc. Né? Etiqueta dela aqui, tudo certinho. Só parece que tem uma qualidade boa mesmo. Mas aí, claro, questão, né, pessoal? A gente tem que ver com o tempo se essa costura vai suportar o tempo, né? Ah, sim. Gostei, né? Agora, eu preciso ver como é que ele vai se comportar durante o tempo, né? Se ele vai ser melhor do que os meus edredons. Mas, apesar dos meus edredons serem bem pesados e difíceis de lavar, eles duram, né? Será que esse vai durar? Não sei, vou testar. Daqui a um tempo eu faço um vídeo pra mostrar pra vocês como é que ele está. E também, como é que é a limpeza? Como é que é pra lavar ele? Não sei também, eu tenho que testar, né? Mas assim, a princípio, ele é bonito, tá? Ele é muito bom pra cobrir, muito bom pra forrar. Demais, tá? Macio, sedoso, legal. Achei incrível. Queria saber a opinião de vocês aí. O que vocês acharam deste lençol? Não posso mostrar o vídeo do Aliexpress, né? Porque o vídeo do Aliexpress é aquela performance linda, maravilhosa, parece um outro mundo, né? Não é o caso. Mas eu vou deixar o link aí pra você ver no vídeo lá do Aliexpress e não posso mostrar por causa de direitos autorais. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like. Até a próxima. Valeu e ó, fui, queridão. Tchau. 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 Tchau.